Dando continuidade aos vídeos que eu venho postando no YouTube, hoje estou aqui no Saara. Tia Diva, qual o endereço daqui da loja da Rui Fan? Estou aqui, eu tenho espaço. Qual o número? 46. 46. Rui Fan, a sua loja está em liquidação. Qual é o percentual? De 30 a 50%. Em cima das mercadorias, né? Em cima das mercadorias. Entendi. Eu vou mostrar aqui que coisas lindas que a Rui Fan tem para vender. Ainda, porque ela está liquidando, está tendo muita procura. Olha que bonito esses pratos, pratos de feite. Kimonos, tem uma variedade de produtos. Olha que bonito. Dragão chinês, guerreiro chinês. Olha os vasos. Coisas lindas. E olha o preço desse vaso. Quem gostou desse vídeo, eu peço que se inscreva no meu canal, acione o sininho para receberem novas notificações e venha aqui para o Saara, no centro da cidade. Oi Fan. Fala tia, tudo bom? Como vai? Estou fazendo um vídeo aqui para a Rui Fan. Rui Fan, pode repetir o endereço para mim, onde fica a sua loja? Rua Senhor dos Passos, número 46, perto do metrô do Saara, metrô da Uruguaiana. Fica no centro da cidade do Rio de Janeiro. Isso. Está ok. Então é isso, gente. Quem gostou desse vídeo, eu peço aí que se inscreva no meu canal e acione o sininho para receberem novas notificações para novos vídeos. E até o próximo vídeo, gente. Um abraço. Olha que bonita essas espadas de samurai. Desculpa tia, a tia está fugindo da filmagem. Esses são ovinhos de morano. Olha que coisa linda. 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 O que é isso? Qual é o seu nome? Leandro, tudo bom? Porta vinho, para servir, R$ 3,00, gente, olha, onde você vai encontrar isso? Vem aqui para o Saara, no centro da cidade. Leandro, onde fica o endereço mesmo, vamos repetir? Senhor dos Passos, 46, Uruguaiana, centro do Rio. Está ok. R$ 25,00. Sininho, para você pendurar, escutar a música dos ventos. Olha que bonito esse aqui. Então é isso, gente. Valeu e até o próximo vídeo. Valeu, gente. Valeu e até o próximo vídeo.